E corre você, aqui é o Anderson Dantas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, erros que todos nós corredores cometemos. Parte 1, parte 1 porque se tem uma coisa que o corredor gosta de fazer, é raro, meu, inclusive eu. Então, para que você não cometa mais esses erros daqui para frente, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho que nós corredores cometemos durante a nossa jornada. E aqui eu preciso frisar o seguinte, errar é normal, principalmente para nós corredores que somos muito determinados na questão de querer melhorar cada vez mais. Então, nessa vontade de melhorar sempre, é que nós cometemos alguns erros que, poxa, ao invés de nos ajudar, acaba nos prejudicando. Então, saca só. O primeiro erro que eu quero comentar aqui é a questão de começar treinando forte demais. E aqui tem duas questões, tá? O começar treinando forte demais pode ser durante uma única sessão de treinamento, ou seja, isso aqui é bem comum, você está se sentindo bem no começo do treino, fala, hum, estou bem, meu, eu vou já sair, sabe, na pegada, não estou nem aí. E aí, do meio para o final, você percebe que parece que você abusou um pouco da intensidade, esqueceu que tinha um volume considerável a ser concluído. e aí, do meio para o final, você arria as pernas, sente o cansaço descomunal e acaba caindo de rendimento do meio para o final do treino, tá? Isso já é um erro. Isso acontece muito em treino de tiro, em longão, quando você se sente bem demais no começo, você começa a forçar já, só que tem um monte de quilômetros pela frente, você começa a cair o rendimento, então isso é muito comum. E também, além da sessão individual, você acaba errando também durante o período do treinamento. Você se sente bem durante dois, três dias ou uma semana? Meu, desce a madeira ali nos treinos, só que na semana seguinte você fala, nossa, meu, o que aconteceu? Estou cansado, estou morto, já estou saindo para treinar cansado. Por quê? Porque você começou o planejamento treinando muito forte, você se empolgou demais. Então, é preferível que você comece sobrando um pouco mais nos treinos, seja na sessão individual, quanto na sessão, na questão do período, do que você já sair dando de louco, treinando, treinando, treinando e sentir um pouco mais para frente. Treinamento não é uma sessão, não são duas ou três. Treinamento é uma sequência de várias semanas de você treinando bem. Por isso, muitas vezes você precisa economizar um pouco de energia em determinados treinos, para posteriormente ir melhorando o treinamento, ir treinando de fato mais forte. E isso nos leva para o segundo erro, outro erro muito comum, achar que todo treino é duro. Então, muitas vezes, na vontade de melhorar, você fala, meu, preciso treinar mais, preciso sentir o treino, preciso me entregar no treinamento. E, de fato, é muito bom que você se entregue no treinamento, só que, pô, meu, toda sessão você quer treinar forte, toda sessão você quer se entregar, toda sessão você quer chegar assim? Não, tá errado, tá? A maioria do treinamento, embora não pareça, para quem quer melhorar, para quem não quer melhorar, que eu acho que ninguém não quer melhorar, ninguém quer ficar estagnado, a maioria do treinamento é feita de forma tranquila, de forma fácil, de forma contínua, sem um esforço demasiado. Claro que, com a junção de vários treinos, principalmente depois de 8, 12 semanas, 16 semanas, é normal que você se sinta cansado. Só que, assim, não é toda sessão de treino, não é segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, que você vai dar a vida no treinamento. Tem um dia que você vai dar a vida mesmo. Geralmente, um treino intervalado, um treino ritmado forte, um treino de forte leque. Agora, não tem essa de todo treino. Você roda forte, faz tiro forte, faz o forte leque forte, faz o longão forte. Meu, não, não é assim. Embora pareça, você pensa, bom, Anderson, quanto mais eu treinar, quanto mais eu forçar ali de mim, melhor eu fico. Só que não é assim, né? O corpo precisa de treinamento fácil. O corpo precisa de um treinamento contínuo, tranquilo, e que você acabe o treino falando, ufa, hoje eu tô bem, tô tranquilo. E haverão os dias de você, meu, realmente, deixar a alma lá no treino e voltar sem ela, tá? Terão esses dias. Tem que ter esses dias também. Só que não é toda sessão de treino. Eu já fiz muito isso. Me esforçar em todo treino, dar a vida em todo treino, correr forte em todo treino. E por incrível que pareça, foi a época que eu menos melhorei. Eu mais me cansava e menos melhorava, tá? A partir do momento que eu treinava forte em determinados treinos e fraco nos outros, meu, comecei a melhorar muito mais, tá? Meu treinamento rendeu muito mais, meus resultados renderam demais também. Tá? Então, fica a dica aí. Não treine duro todos os dias. O próximo erro que nós corredores cometemos demais, e meu amigo, esse, esse é dose, viu? Treinar com dor. O que tem de corredor que faz isso, principalmente quando tá focado em uma preparação, sabe? Tem uma prova ali, ele tá focado. Nada vai tirar ele daquele foco. Só que assim, surgiu uma dorzinha ali, né? Surgiu uma dor, ele olha assim, fala, ah, meu, vamos, vai, vamos tentar, que tem treino hoje, a prova tá chegando, vamos treinar. E ele vai treinando, vai treinando com dor. Porque geralmente, o que acontece com algumas dores? A dor tá ali, né? Muscular ou óssea. Só que depois de um tempo de atividade, pelo seu sangue circular bastante, essa dor acaba sendo mascarada e sumindo. Ou às vezes você toma um remédio anti-inflamatório e a dor fica mascarada também. A dor meio que some, tá? Parece que você não tem nada, mas tá ali. E aí você vai treinando, 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 até que você chega a um ponto que você... Essa dor já não some, né? Mesmo aquecido, a dor não some mais. Continua doendo. E aí, já era, né? É uma lesão que vai te tirar uma semana, talvez, um mês, né? Às vezes mais de um mês, sem treino nenhum. Tudo porque começou você treinando com uma pequena dor. Então, ó, hoje, a minha lei é o seguinte, tive a dor, meu, eu não treino. Surgiu uma dor ali, eu descanso dois dias, geralmente, dois ou três dias. Geralmente, depois desses dois, três dias parado, quando eu peguei a dor bem no começo, geralmente a dor vai embora, tá? Na maioria das vezes a dor vai embora. Eu faço um gelinho ali e geralmente a dor some. Porque eu sempre falo o seguinte, a dor, dificilmente você se arrebenta de um treino pro outro. Você tá bem, não sentiu nada, do nada, pum, fratura é por estresse na tíbia, na canela. Ou, do nada, sua virilha rompe determinados ligamentos. Não é assim. Geralmente, o seu corpo vai te avisando aos pouquinhos e você vai negligenciando com alguns treinos, alguns treinos, até que essa dor fica meio que insuportável. Tá bom? Então, tem dor, meu, já começa a tratar. Não treina, minimiza o treinamento ou cessa por alguns dias só, que você vai ver que vai fazer a diferença, tá? E o próximo erro é o seguinte, não se hidratar durante o treinamento. Principalmente treinos de tiros e treinos longos. Ou seja, por quê? Porque são treinos que exigem demais da gente. Geralmente, aquela rodagem no meio da semana, de quarta, de quinta-feira, não é tão exigente, como eu falei. É um treino mais fácil. Então, você consegue levar sem hidratação. Agora, meu, pega um treinamento de tiro. Pega um longão, que você vai ficar um tempão lá correndo. Se você não se hidratar, o seu corpo vai entregando a energia que ele tem. Ele vai entregando a energia que ele tem. Chega uma hora que ele começa a fazer o quê? Uma, ele não tem mais de onde tirar reservas pra te dar energia, pra você continuar treinando. E outra, você vai começar a sofrer demais no treinamento. Porque ele vai tentar fazer uma parada que ele já não tem condições de fazer. Então, o corpo sempre vai tentar dar um jeito. E nessa, ele vai depletando diversas funções do seu corpo. Então, muito importante que você, meu, pensa bem. Se hidrata com água que seja, só com água. Ou com suplemento, com eletrólitos. Uma bebida energética, tipo uma autodextrina. Um Gatorade, tá? Eu tomo um suplemento da Body Action, que é Hidratom. Então, são os suplementos que servem pra hidratar de fato e repor aquilo que você tá perdendo. Porque você já tá há muito tempo utilizando do seu corpo. E o seu corpo precisa repor pra fazer com que o treino renda, né? Seja bom do começo até o fim. Quantos treinos, meu, eu já fiz assim. Saí pro Longão aí, 10 horas da manhã, 11 horas, domingo. E, meu Deus, assim, chegava na metade do treino. Vamos supor que eu ia rodar 18 quilômetros. Chegava no 10, no 12. Meu, já começava a sofrer, a boca seca. E eu não levava água, queria pagar de herói. Falava que não precisava levar água. E, meu, passava quilômetro por quilômetro. Cada quilômetro era um pesadelo de sofrimento. Chegava morto do treino. Chegava em casa, comia o mundo, né? Só que, assim, não era o correto a se fazer. Porque o meu corpo já tinha se estragado inteiro durante o treinamento, tá? Então, leve hidratação, principalmente, por favor, nesse tipo de treino. Os dongos e o que são muito intensos, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, meu, deixa o seu gostei. Esses erros servem pra que eu possa passar pra você forma de você minimizar os erros. Errar, como eu falei, é normal. Principalmente pra quem quer melhorar. Quem quer melhorar, tende a errar algumas vezes, tá? Agora, tem alguns erros que são evitáveis. E por isso que eu quero te passar aqui, antes que você cometa eles. E existem mais erros. Depois eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Vocês verão que tem mais coisa por aí, tá? Mas, se você gostou, se você ficou faltando algum erro que você comete sempre, que você cometeu bastante, que você percebe que é um erro, deixa aqui nos comentários pra outros corredores poderem ler e falar Putz, meu, já fiz isso, não vou fazer de novo então, né? Deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal pra você receber os vídeos novos. Então, ativa o sininho pra que você possa ser notificado quando lançou um vídeo novo. Desejo a você um forte abraço, ótimos treinos e... Corre você!